Inscreva-se! Eu gostava bastante das duas, mas... Não tem essa de, sei lá, preferência. Em questão das pessoas, eu gosto de todas, mas essa line-up que eu acredito que seja melhor. Não, faz isso não, bota uma banha, velho. Pior que dá pra ver tudo mesmo. Essa sala não é muito escura não? Por enquanto, sim. Porque tá com uma luz bem troll aqui, sabe? É... Ai, meu Deus. Esse time de novo. É... Vão ajeitar as luzes. A iluminação aqui vai ficar melhor. Porque, por enquanto, tá bem zoada mesmo. Parece um de Lan House. Saudades da época de Lan House. Quer dizer, saudades... Tenho e não tenho saudades ao mesmo tempo, sei lá. Era uma época boa. Ai, Vlad Ullof. Exegener. Acelera ser melhor que o Absolute Focus? Depende, gente, né? Porque você ganha bastante... Movespeed é melhor Celerity. Tipo, de Kai'Sa, quando eu ganho Movespeed, eu não posso dar auto-attack. Que é no meu E. Celerity é bom pra Jin. Celerity é bom pra... Porra, eu tinha um na minha cabeça antes de falar. Zaya serve. Caralho, você te facilita. Uh! Serena que a gente deve tomar bastante poke? Deve não, a gente vai. Pelo menos Tarek é um suporte que... Segura bastante dano. Celerity é bom. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Celerity é bom. Celerity é bom. Que porra é essa, Jin? Celerity é bom. Quer jogar? Vem cá. Caralho, Tarek tá quase fumando ainda. Vai dar aí? Não. Vai. É. Calma aí, Jana. Vou puxar isso aqui bem rápido. Não, você não vai segurar não, velho. É, se ela vier parar meu B... Ai, por que que tá todo mundo fazendo essa retardadice, cara? Ah, tava mutado! Ah, tava mutado! Hihi! Com certeza. Que porra é essa, velho? Mas tem um Olaf perto... Não, cara. Não estás com medo. Ah, não, não é esse. Eu não sei. Porra é essa? Não é, não é, não é? Mas... Pelo descoberto! Pelo descoberto! Ah. O que você for, talvez? O que você pegou um 6 desde o início? Flesh of Lead O que você vai jogar quando eu te pingando, por nome de Deus? E aí Nice Uh É, o Daryon não vai não G, propositalmente Como vocês são bot? A Janna tá sem flash A Z sem heal, tá bem de boa aqui Eles vão jogar bot side agora Você vai que eu vou botar um banner O cara só aceitou Boa Mas bot caiu Que que você tá falando? Eu tô falando que vai tomar Eu não lembro que fica abaixo da toa Ai 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 Calculado Pior que eu acho que não vale a pena a gente top não Matou Nossa Nossa Eu pensei em fazer isso Eu não sabia que o Taryk ia estar em sintonia Não bote Ah, pera Sai fora maluco Balanceado Pode ter um treta mid lá Matou, matou Você faz solo? Aham Tô chegando Alto tem que pôr nenhuma Só fechar meu item jungle rápido Que que é isso? Que porra é essa? E mid Deixa me dar Ah Ah Não tem nada Tá vindo a galera aqui, tá? 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 Tô Preciso da B Jogo tenso Tem que tomar cuidado mais com o flanco deles, é muito forte Tem dois Predador lá E esse boneco aqui é roubado Quase fechando meu item Preciso bastante velho Não, vocês tem que sair daí velho Não dá pra fightar não Predador Bom, pelo menos ele vai levar tudo lá Tudo isso por um drag de vento Se fosse só uma amostra era de boa Tem que virar de um fight Tomar cuidado, viu? Dá não Tem no ultimator, tem no ultimator É, esse pack eu dei um, esse pack eu dei um dano Ah, que FF é o caralho? Pode entrar, deve entrar na real É, tão, 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 tão Tá terminando já Dois caras tão low O que aconteceu? Pegamos Toma aí, vai O que? O Vladimir, que boneco, mano Eu vi dois smites Eu vi dois smites Vocês dois erraram o smite Alguém pegou no auto-ataque, eu acho Tá bom o smite primeiro Depois eu smitei Caralho, mano Caralho Tá mech, tá mech Ixi, tá dando treta ali embaixo TP do Darius Não entendi essa fight, tá ligado? Foi bem ruim Só deixar essa porra cair, eu acho Dá pra defender não Caralho Tô forte, mano, preciso de mais item Preciso disso aqui Essa build é muito cara Não sei se a gente faz alguma coisa agora Porque a gente tá sem dois ult, velho Não faz nada Não, 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 não Aham Eu tive que voltar pra fight pra me curar, velho Eu tava com ignite e eu ia morrer Opa, que diabo de build é essa? Pô, a build de apia da Kais É mó forte, velho Vocês tão vendo o dano que eu tô dando Tá muito dano Negócio que esse jogo aqui tá... Tá bem cagado, vai ter bem difícil Que porra de ult foi essa, velho? Ah, tô quase fechando itens Hum... Não, vocês viram o dano que dá, né? E o porquê da build Pô, é, mano Não Caralho Meu Deus Ai... Ah, velho Sim, eu não vi o... O tempo que o Vlad voltava, eu trollei muito Foi pra testar o dano Pode ser, você se limpar Eu limpo, mas vai cair uma Não... Ok Ok Sai, 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 sai Eu acho ganho, eu acho ganho Boa 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 Ai, sim Vai pegar o Everse É, filho da puta Tome ele Ah, ué, ué, eu sou que eu tivesse ult Tá, tem Minion aqui Ele vai ultar pra spot Não vai dar pra puxar Na real deve levar aquela torre ali Mas tudo bem Tá aqui Vou aqui Face A gente ganha, pô Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Boa Barron, Barron Barron, Barron, Barron Só vai Dá B O Darius tá morto ainda 20 sec Vai, vai, vai Eu tenho Boa Ficou triste Que isso Mano, tamo tronando muito aqui Eu vou é dar GG aqui, vocês que se foda Mato na bola Caralho, esse jogo foi difícil Eu dei uma volta por cima Não botei Fence no jogo Kaiça B É, a build é muito roubada Tanto pra ela, quanto pra vários Tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma